Não, não dá mais não, não é direito que você me fez O que eu construí só para dois, não foi pra dividir por três Não tem jeito não, eu nunca vi tamanha ingratidão E essa dor não fiz por merecer, dar a mão receber apenas traição Não, não dá mais não, os seus defeitos vão além do meu perdão Você me falta com a consideração Você me deixa sem ter outra opção Não, não tem jeito não Você feriu meu sentimento sem razão E me trocou por uma simples ilusão Foi demais pro meu coração Eu vou, eu vou sofrer Vou sofrer Vou chorar Mas vou botar Por cima Quanto a você Vai ficar Sempre a errar Seguir a sua sina Não, não dá mais não, não é direito que você me fez O que eu construí só para dois, não foi pra dividir por três Não, não tem jeito não, eu nunca vi tamanha ingratidão E essa dor não fiz por merecer, dar a mão receber apenas traição Não, não dá mais não, os seus defeitos vão além do meu perdão Você me falta com a consideração Você me deixa sem ter outra opção Não, não, não tem jeito não Você feriu meu sentimento sem razão E me trocou por uma simples ilusão Foi demais pro meu coração Eu vou, eu vou sofrer Vou sofrer Vou chorar Vou chorar Mas vou voltar Por cima Quanto a você Quanto a você Vai ficar Vai ficar Vai ficar Sempre a errar Seguir a sua sina Oh 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 Por cima, quanto a você, vai ficar, sempre a errar, seguir a sua sina. O que você, vai ficar, sempre a sua sina.